E aí galerinha do canal Matheus Cita Vlogs, estamos aqui para mais um vídeo no canal hoje, sábado, no sábado, né? E hoje eu e minha avó está aqui para anunciar a semana especial Rolê no Bairro, de segunda a sexta. Então, moinha já está aí, né? Na expectativa para andar muito essa semana, não é moinha? Então, vai ser uma semana especial Rolê no Bairro para vocês, já que eu passei muito tempo sumido do canal, acho que eu passei uma semana, não sei agora. Então, para compensar, a gente vai fazer um especial Rolê no Bairro que vai sair todos os dias, às oito horas da noite, no canal para vocês, né? Então, já fica aí, já anota na sua agenda, né, maninha? Que é a anota na sua agenda, que vai ter Rolê no Bairro todos os dias, semana especial Rolê no Bairro. Então, esse foi o vídeo para vocês explicando, vídeo bem rapidinho. Então, vai sair esse vídeo agora, vai sair oito horas da noite de sábado, que no caso é hoje. Então, todos os dias, a partir de segunda a sexta, oito horas da noite, vai sair Rolê no Bairro. Então, já fica aí, já anota na sua agenda, né? Já anota na sua agenda aí, para vocês não esquecerem desse dia. E um, dois, três e... Fui! Fui! Fui!